Eu vou tomar na veia, tudo que tem direito, pra não ficar na linha. Eu também te amo, Pedro Mariano. Imagina eu, você, você e eu fazendo tratamento anti-envelhecimento, entendeu? Ei, Pedro, segura que meu esmalte descascou, fica feio. Por favor, que ela tá com a unha feia, a minha tá bonitinha. Descascou, a Lícia que vai fazer hoje. Quem tá na linha pra brincar com a gente? Alô? Alô? Pedro Mariano, alô? Caiu a ligação, produção, alô? Alô? Pronto, agora deu. Alô, alô? Alô, alô? Caiu a ligação, Pedro Mariano? Que? Caiu a ligação, você ficou empolgado? Bom, enquanto a gente retoma a ligação pra gente, a gente vai conferir a Lila, né? Ela vai atender a Sandra. A Lila, ela não adivinha. Ô Lila. A Lila orienta. Tá você. Então, peraí. Olá, boa tarde. Hoje eu converso com a Sandra e ela diz o seguinte. Lila, gostaria que você me orientasse sobre a minha vida afetiva, que não anda bem. Na profissional, também não anda bem. Estou desempregada e não estou vendo nenhuma oportunidade por hora. Ô Sandra, então nada tá bom, né amiga? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você que tá assistindo o programa. Quer escrever pra mim? Então escreve, ó, o endereço é lilaorienta.com.br Se manda o seu e-mail, conta a sua história, faz a sua pergunta e o tarô não vai adivinhar não, tá bom? O tarô orienta. Ah, coloca um apelido, tá? Ô Sandra, nossa, a maré tá complicada mesmo. Sandra, se você não sair de casa pra procurar esse emprego, você não vai conseguir. Saia de casa mesmo, Sandra. Você arruma e sai. Eu sei que tá calor, tá difícil, situação não tá fácil. Mande currículo pela internet, saia, entregue currículo, corra atrás. Por quê? Se você quer esse emprego, você consegue, mas tem que correr atrás. Quanto à parte afetiva, amiga, você vai conhecer alguém? Eu estou vendo aqui que é à noite. Agora, eu pergunto pra você, você sai à noite? Se você sair, ótimo. Se você não costuma sair, passe a sair, porque tem alguém que você vai conhecer, hein? Um beijo grande, uma boa sorte e fique com Deus. Tchau, tchau. A lila orienta e vai na vanda aí. Não adianta. O dia que o príncipe encantado bater na sua porta, você me avisa e me dá o endereço do príncipe, tá bom? Não bate na porta. Não pode sair caçando, mas dá chance pra vida, né? Muito legal. Ligue band, vamos lá. Como é que funciona esse negócio aí de medicina, pra deixar 10 anos mais jovem? Ainda tenho 21, mas só que, né? Tem um tempinho, uns 10, 20 anos, a gente não sabe como é que vai estar. Vai cair tudo, né? Cai, o homem de espinguela não cai, quem cai é a mulher. A mulher não cai, e o homem vai... Despinguela. Despinguela. Mas tá legal, com 21 anos, preocupadíssimo, né? É, com certeza, como é prevenção, quanto antes a gente começar a se preocupar com isso, melhor. Com 21 anos, provavelmente, o paciente não tem uma pausa ainda estabelecida, porque ele ainda tá atingindo os níveis de excelência dele, que são dos 25 anos. Quando você fala pausa, é só pra esclarecer o telespectador, a pausa é assim, começa a faiar o motor, sabe? Faia um troço. Uma manguela. Não é isso? É, é isso, eu tenho que falar das pausas, porque assim, a gente sabe que hoje nós temos 23 pausas, não temos só andropausa nos homens e menopausa nas mulheres. Todo mundo conhece, né? São os mais populares, andropausa e menopausa. Muito mais a menopausa do que a andropausa, que agora que é uma preocupação masculina, mas assim... Quantas são, doutora? 23. 23 pausas? Eu não sabia. Mas por que pausar tanto, pai? Isso já não é pausa, é uma parada. Porque todas as glândulas produtoras de hormônio no nosso organismo, elas vão pausar, e nós não temos só estrógeno e testosterona. Só que com 21 ele tá 10, né? Com 21, então, aí acontece o seguinte, com 21, teoricamente ele tá 10, mas a gente tem que ver que as pessoas, elas envelhecem em ritmos diferentes. Então, uma pessoa com 21, ela pode ter uma idade biológica de 35, mas ela pode ter idade de 21 também. Ou seja, aparentar mais ou menos. Mais ou menos, justamente. Aquelas pessoas que a gente vê que tem 50, que aparentam 30, né? Você, por exemplo, só aparenta 29? Muito obrigada. Eu tenho 18. Então, ou seja, ele cuidando da saúde, ele fazendo uma análise, que tipo de exame que é pedido pra gente saber a idade interna e a idade real, assim, se tem uma comparação? Então, a gente se baseia nos exames dos níveis hormonais no sangue, né? E agora tá chegando no Brasil a quantificação desses níveis hormonais na saliva. Olha! E mais alguns outros exames de imagem, diagnóstico, nós fazemos densitometria de corpo inteiro pra ver qual a proporção que essa pessoa tem de gordura e de músculo e de massa óssea. Porque com o tratamento, a nossa intenção é diminuir a gordura, aumentar a massa muscular e aumentar a massa óssea, né? Pra que ela tenha um aporte pra longevidade dela, né? E com 21 anos, o que a gente pode dizer é que esse paciente dificilmente vai precisar de um hormônio. Mas a gente não trata só com hormônio. Porque o nosso organismo, ele funciona perfeitamente quando nós temos os hormônios e as enzimas pra até metabolizar esses hormônios. Então, essas pacientes, com certeza, assim, com certeza não digam porque tem essa diferença de idade biológica e idade cronológica. Mas essas pessoas, elas têm que ter um suplemento vitamínico, elas têm que ter, assim, o ômega que a gente fala hoje. Ou seja, dar aquela orientação, né? E não orientação de amigo nem de academia, porque tá assim de gente querendo dar orientação e não sabe nem o que isso acontece, né? É, os chamados palpiteiros, né? Tem ligue-bande, vamos lá. Ligue-bande, vamos lá. A sua avó, se adiciona a descampo, gostaria de saber que após ter tido um filho, posso fazer esse tratamento anti-envelhecimento. Obrigada. Beijo, Luciana. Ela acabou de ter neném, parabéns pelo neném. É, e depois que as mulheres têm o neném, porque o que acontece? Quando o paciente tá gestante, a paciente tá gestante, ela tem o órgão que mais produz hormônio no corpo, que é a placenta. Quando ela tem o bebê, ela tira a placenta, né? Óbvio, sai, né? E a partir daí, a pessoa, ela tem uma queda brusca de hormônio, porque ela tava com os hormônios lá em cima, porque a gravidez toda é uma, né? Produz hormônios em grandes quantidades e quando tira essa paciente, ela tem uma queda brusca. E o que que a gente orienta? Essas pacientes, elas têm muita indicação de reposição hormonal, só que a gente orienta após o período da amamentação. Amamentou, parou de amamentar? Parou de amamentar, indicativo de repor, pra ela voltar como ela era antes da gravidez, com os níveis hormonais de antes, ou até melhores, porque ela poderia ter uma pausa antes da gestação, que pode ser corrigida. Olha que delícia! Um recado pras mamães, bacana. Melhor que isso, só o Vale e Sorte. Por falar em recado, vamos falar em Vale e Sorte? É só o Vale e Sorte. Muito bom, um peculio premiável Vale e Sorte São José dos Campos. Você gostou, né? Júlio, assim você fica mais alto que eu. É? Gostou? Gostei. Olha, quero abraçar a sorte. O Vale e Sorte chegou ao Vale do Paraíba e trazendo muitos prêmios. Toda semana, pra você que quer comprar o Vale e Sorte, é muito fácil. Tem nas melhores lojas, papelarias, lanchonetes, padarias, bancas de jornal. São mais de 9 mil pontos. Eu disse 9 mil pontos. Mostra lá. Em todo o Vale do Paraíba. Tá aqui o certificado. Dá uma olhada aqui, olha que beleza. Mostra aí, Serginho. Tá legal. Tá esperando o quê, meu querido? 50 mil reais? É, tá aí, ó. O Vale e Sorte chegou. Ó, apenas 7 reais. Você pode faturar 50 mil. Verdade, pode faturar uma boa grana. Dupla Sorte, onde você tem duas chances de ganhar por apenas 10 reais. É pra você sair e comprar o Vale e Sorte agora. Pode acreditar, Vale e Sorte. A sua sorte vai chegar. Só mais uma paradinha, né? Pois é, a gente vai pra mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Já, já, mão na massa, brincadeira, mais bate-papo sobre medicina, anti-envelhecimento. E vamos ver como é que estão as coisas lá em São Luís do Paraitinga e Cunha também, que foi afetada pelas chuvas. Fica aí que a gente volta já, né? Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Seiko. E ó, funciona, não? Vale e Sorte dá prêmios de verdade. Ganhei uma moto zero quilômetro no Vale e Sorte, acredite você também. Eu, Leonilda de Pinda, acreditei no Vale e Sorte, ganhei duas motos. Estou feliz! Oi, eu sou o Júcio Matias de São José dos Campos, comprei o Vale e Sorte, acreditei e ganhei um no mínimo. Comprei o Vale e Sorte e ganhei uma picafe-estrada. Meu nome é Roseli, moro em São José dos Campos, comprei o Vale e Sorte, acreditei e ganhei essa linda S10. O Vale e Sorte dessa semana vai sortear prêmios em dinheiro pra você. Cinco mil, dez mil, quinze mil, vinte e cinco mil e cinquenta mil reais. Muito mais prêmios, pode acreditar, sua sorte vai chegar. Vale e Sorte, só para o Vale do Paraíba. Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Seiko. E ó, funciona, não? Quinta-feira de 2010, falando nisso, está de volta, dando dicas pra você ficar mais jovem com a medicina anti-envelhecimento. Daqui a pouquinho a gente vem com as notícias de São Luiz e Paraitinga e as buscas... E a gente vem com as notícias de São Luiz e Paraitinga e as buscas de São Luiz e Paraitinga.